Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje é dia de... unboxing! E o unboxing de hoje é muito especial, pois são duas luvas inéditas no Brasil Duas luvas dessa marca que todo mundo adora, que vocês já viram no título E eu vou mostrar pra vocês, porém eu só vou fazer o review delas Quando esse vídeo atingir mil likes, tá bom? Pois foram duas luvas muito caras e não custa nada você pausar o vídeo agora e dar aquele like Vamos lá, pausa o vídeo e dá o like Maravilha! Aí assim que tiver mil likes eu vou fazer uma análise completa delas Beleza? Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas duas maravilhas que eu tenho aqui hoje Vamos lá então, vamos abrir aqui Chegou o momento Yes! Olha só Opa! Olha só o que nós temos aqui, hein? Vocês devem estar pensando assim, já vi essa luva no canal Mas não galera, essas aqui vocês não viram Olha só Gente, ó, esse modelo aqui É o modelo Finger Save Adidas Mutator Finger Save É do mesmo pack Mutator da Adidas Porém é o modelo Finger Save Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho E aqui nós temos em uma caixa maior Eu não sei porque que a caixa é maior Mas ela até tá amassada de... Ela é muito grande Esse é o modelo Ultimate, galera É o modelo mais caro da Adidas O modelo mais top de linha é esse aqui, ó Modelo Ultimate Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das duas hoje, fechou? Vamos começar aqui com o modelo Finger Save Olha só Puxa vida, lembra muito o modelo Pro Porém com proteções de dedo Vamos calçar aqui Legal Legal Essas luvas são o tamanho 10 As duas, tá? Beleza Vamos ver agora o modelo Ultimate Lembrando, galera Eu vou fazer o review dessas luvas Quando o vídeo atingir mil likes Olha só o modelo Ultimate Olha aqui Modelo Ultimate, pra quem não sabe Tem proteções de dedo E também tem proteções aqui no pulso Olha só Tem uma proteção interna Aqui no pulso E eu vou falar mais pra vocês Eu vou falar tudo sobre essas duas luvas Assim que o vídeo atingir mil likes E por que que eu tô fazendo isso, pessoal? Porque as visualizações dos meus vídeos Caíram bastante nas últimas semanas Eu não sei por quê Mas se vocês me ajudarem Deixando aquele like O YouTube vai divulgar mais os nossos vídeos Tá bom, galera? Então não custa nada Dá aquele like agora mesmo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra poder participar daquele sorteio mensal da Roist Então se inscreve no canal Tá bom, pessoal? Segue também a gente lá no Instagram E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!